Mande ele! Foda-se, puta puta, caralho! Foda-se, puta, caralho! Você vai querer! Seguro! Foda-se! Foda-se, caralho, filho da puta! Foda-se, perna! Foda-se, puta! Foda-se, puta, caralho! Foda-se, puta, caralho! Vamos nessa ou não fazer isso? Está bem, mas não é você, não! Fica onde está? Foda-se, coca! 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 Você nunca vai ser aqui vivo! Foda-se, coca! 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 Fábio, Fábio! Fábio! Eu não vi a Fabiana Eu não vi a Fabiana em uma hora preocupante, mas pelo menos eu não segui a trilha de suas mãos. Eu não vi a Fabiana. 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 Eu vi a Fabiana. Eu vi a Fabiana. Eu tive a sensação de correr um passo atrás desde que eu saí para este país. E talvez alguns anos antes também. Eu vi a Fabiana. 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 Suda-la! Esses escobretos aqui, rapazes! Preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Vai em frente, vai em frente! Vai, 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 vai! Quem vai ser? Agora, vai! Quem vai ser aqui? Da firmeza, vai, vai, vai! Soque! Não tem que perder, velho! Não tem que perder, velho! Não tem que perder! Nunca, não tem que perder! Que porra! Descobre aí! Descobre ela, caralho! Descobre ela! Descobre ela! Descobre ela! Para! Descobre ela! Descart sólo! Descobre ela! Jogue a seu rei! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA